Então, alô, alô, São Paulo, se liga neste showroom, aqui é o seguinte, essa T-Cross Highline Top Mais Teto já foi, agora eu tenho um especial pra você, Meet 2022, tá aí, eu anunciei no sábado e já foi, anunciou, vendeu, aqui também, anunciou, vendeu, e agora eu vou trazer algumas oportunidades pra você que tava sonhando com carros top, como um sedã único, único, com uma quilometragem que em nenhum lugar de São Paulo vai ter, mas hoje você encontra, hoje eu vou trazer Tucson Top Mais Teto e hoje eu vou trazer dois Jeep Compass, com ele, a estrela que agora brilha na Avenida Colômbia, explosão de oferta, agora no Jardim, cê é louco, Ô Tiago, tá começando exatamente agora o seu, o meu, o nosso mais, por menos, sempre, e aí, posso falar? O Marcos Mion, quando entrou na Globo lá, ficou alucinado, eu tô alucinado aqui no Jardim, hein, eu tô no Jardim, Tiagão! Ô Ju, eu tenho um amigo, Marcelo Gasparino lá de Las Vegas, que ele ia falar assim... Eu vou descer aí pra estar com você, sabe o que ele ia falar? É? A vida tá melhorando, hein? Tá melhorando, tá mesmo! Ó, pra você que também quer melhorar a sua vida, a eletricidade muda tudo, nós estamos gravando no show room de seminovos da BYD Jardins, na rua Colômbia, 785, e eu vou te falar que é colado, anexo à loja. Aqui, você vai ter seminovos com baixa quilometragem, você vai ter seminovos com preço competitivo e o que todo mundo quer, laudo cautelar, garantia de origem e um seminovo da Ruge. Então, se você não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu já anunciei lá no primeiro bloco, todas as mudanças que a BYD preparou pra 2025. O que ela fez? Ela aumentou a garantia dos carros, que era 5 pra 6 anos, ela aumentou a autonomia dos seus 7 lugares elétricos, aumentou a autonomia e também o carro que precisava de mais pro ciclo urbano, que é híbrido, ela também aumentou a autonomia. Você acredita que agora são 105 quilômetros híbridos? E sabe o que eu curti? As novidades, hein? Nossa Senhora! E o mais louco é que, eu queria contextualizar, que esses carros só estão aqui com 15 mil, com quantos mil? Aqui 31 mil km, 13 mil quilômetros, você esqueceu de falar? É 17, é 17. Então você fala 31 como se fosse algo como... Gente, 31 mil quilômetros em um carro de 2017. 13 mil quilômetros em um carro que é zero, zero, e que não tem lá fora. Então, isso e muito mais... Esse daqui é o pesadelo do Corolla, hein, Tiagão? Posso te dizer? Corolla, não vou falar nada porque você é aspirado e 2 litros. Aqui é turbo e 1.4 com 150 cavalos. Não, 1.5, 1.5. 1.5, perdão. 1.5 com 150 cavalos. Vamos começar nele? Vamos lá, Tiagão. Vamos falar. Eu já sei que você gosta de coisa boa, então vamos começar no melhor, né, Tiagão? Vamos nele, vamos nele. Então vamos lá, Tiago Dias. Esse carro, primeiramente, 13 mil quilômetros rodados. Espera aí, antes de tudo. Abre o copo? Não, não, antes de tudo. Vou fazer a pergunta. O senhor já se inscreveu no canal? Exatamente. Para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal agora, aciona o sininho e compartilha o vídeo. Porque exatamente agora, no interior de São Paulo, lá em Goiás, lá na Bahia, aqui em São Paulo ou qualquer lugar do mundo, doi a pó que é o Chuí, vai estar interessado nesse carro aqui. E aqui a gente está colocando no canal, está colocando na tela do Guia 1, está anunciando e está vendendo. Mas não dura 24 horas. É isso aí. Eu estou sabendo que tem um Compass de ontem que tinha 40 de diferença. O Jean caprichou ontem. Para o zero, já vendeu. Alô Jean, tudo certo. 148.990, o Compass de ontem, Tiagão? 2023. 40 mil abaixo da tabela. Vai aparecer ele aqui para você ver. O zero quilômetro você paga 40 mil, então é 40 mil abaixo da tabela. Top mais teto, né? Sabe quem estava fechando esse carro? Quem? Só o Edmilson. Aí, seu Edmilson, não demora não, hein? Ó, Juliano, que produto. Sensacional, né? Canhão com projetor, luz de posicionamento de LED, LED no farol inferior. E você viu que o bico dele é voltado para o solo? Por que isso, hein, Tiago? O aerodinâmica do carro para melhorar a curva de vento. Olha isso, ó. Todo vincado. Exatamente. A aerodinâmica do carro é sensacional, né, Tiagão? Ô, que produto. E você pode dar mais desempenho no carro, né? Ô, Ju, esse carro aqui, só para você ter uma noção... Mas o motorzão desse não aumenta o consumo, não, Tiago Dias? Não, pelo contrário, ele diminui. Porque aqui é 1.5 litros. Não é 3 cilindros. É um carro de 4 cilindros, injeção direta, 21 quilos de torque e aquele câmbio de 8 velocidades. Eu tinha falado para você da configuração de compra desse carro, Ju, e eu queria lembrar. Se você for comprar esse carro hoje, eu vou buscar ali na loja. Quanto tempo eu espero, Ju? Tiago, normalmente um carro desse hoje, zero quilômetro, você vai demorar em torno de um meizinho para chegar o carro? 30 dias, de 30 a 60 dias? Aí eu tenho que fazer aquela parte burocrática, que é... Documentação. Documentação, emplacamento, que eu preciso pagar. Fora a parte burocrática, eu tenho custo, Tiagão, com isso. Como assim? Eu tenho custo. Isso eu tenho custo. Mas e aqui? Eu não tenho custo. Você não tem custo, Tiago Dias. Sério? Aqui a transferência, ó, Vasco da Gama. Mas lembrando, para quem é inscrito no canal, para você que não é inscrito, vai perder. Então se inscreve no canal. Você sabe outra grande diferença? Que esse carro traz o carro, viu? Tá lisão. CVT. E 4,52 metros. Olha o comprimento desse carro. Então você está falando de um carro chinês que eu tenho 4,52 metros. Eu continuo lá na Ásia, lá. Arigato. Mas com tudo que o japonês tem para te entregar custando muito menos. Então esse daqui é o... Esse daqui é o pesadelo do... Olha, uau, hein, Tiagão? Ô, Ju. Como é que você faz? Uou! São 430 litros de mala. Sem contar que os caras capricharam no design, hein? Ô, velho. Olha isso. Olha isso. Tiago. Não tem lata aparente. Tiago, o que eu compro hoje? O preço desse carro, daqui a pouco a gente vai falar, mas eu gosto muito desse para-chaco traseiro. Ô, negocio, você me perdou. O preço desse carro você não vai comprar nem um Cronos. Nada. Não, eu compro hoje um Prismon Cronos. Um Onix. Um Onix. Um Onix. Um ponto zero. Um ponto zero. Mas aqui, nego, é um ponto cinco. Câmbio CVT. E lembrando... 150 cavalos, 20 quilos de torque. Para você que quer faturar, é o seguinte, ó. Esse carro aqui, ó. Comporta muito bem no bag e no black no aplicativo. Isso é louco, hein? E ó, se liga aqui. E você chega bem aqui, Tiagão? Nossa, 17, nego. Olha que coisa linda. Você chega bem ou não, Tiagão? Nossa. Ô, nego, olha isso aqui. Olha isso aqui. Vamos olhar a cabine? Vamos, Tiagão. Vamos embarcar nele. Vamos lá. Ó, keyless entry goal. Toda ela, lateral de porta, retroiluminada. One touch para subida e descida. Olha esse pressponto nos bancos. Se liga no acabamento, cara. Todo borrachado, né, Tiagão? Nossa. Olha isso. LED, todo emborrachado. Aqui, galera, o sistema de mídia, que vocês estão acostumados a gente falar, lá no Tiggo 5, 6, 7, 8, todos eles têm esse mesmo layout. Por quê? Aqui você tem Apple CarPlay, Android Auto, conectividade com o seu celular e até climatização. Então, tudo você pode fazer por aqui, ó. One touch. Isso é muito legal. Bem intuitivo, black piano, acabamento em couro, em couro, no painel frontal. E olha... Você tá babando, hein, Tiagão? Cara. Você contando do carro, você tá babando, hein? Ô, Gil, não dá pra não... Olha isso aqui. Cara, olha isso aqui, gente. Ó, a gente tem gravado bastante nas Mecas, nas Porsches. Olha isso aqui. Me fala se isso aqui não é o layout que eu tenho no display de um Porsche. Olha isso. Olha isso aqui. Ó, e aqui eu tenho leitor de cartão SD e mais USB e uma tomadinha 12 volts. Lembrando que o câmbio aqui, CVT, pra ter mais economia. Perdão. Modo esporte, modo eco, controle de tração. Você engasgou, Tiagão. Você até engasgou. Eu desabito. Ô, nego, você é doido. Tô apaixonado. Agora, se você quiser apaixonar, 13.005. Isso aqui dá até uma milhar. Ó, dá uma milhar. 13.005. Você é louco. Eu acho que é galo. Sei lá eu que número que é. Mas eu vou te falar. Guarda esse número. 13.005 quilômetros rodados. Tiagão, não 2022. Câmera 360 graus. Uma interatividade absurda. Anda muito, gasta pouco. Tiagão, entrega... Fala aí, nego. Tiagão, e outra coisa que é bacana desse carro, que é o seguinte, ó. Eu consigo esse carro pra trabalhar, eu consigo esse carro pra viajar, eu consigo esse carro pro dia a dia. Mas isso é doido, Juliano. Pro dia a dia. A gente tá falando de um motor 1.5. É um carro extremamente econômico. Turbo. Qual que é o consumo do carro, Tiago? Você vai dar risada. Qual que é? 7.8. No álcool. Isso no etanol? E sabe quanto na gasolina? Quanto? 12. Urbano? Sabe quanto na estrada? 13. Gasolina. Gasolina 13? Se for etanol, nós vamos pra 7.8. E 9.6 no rodoviário. Tiagão, então se eu fizer uma continha aqui, eu já fiz essa conta, e essa conta é sensacional. Hoje, se você comprar um Chevrolet Onix Plus... Mas é 1.0, nego. O motor 1.0. É o carro turbo também comporta, porém não com essa qualidade, com esse acabamento. E outra, a configuração que você vai colocar esse carro, a categoria que você vai colocar. E o preço? Você vai faturar mais. Mas Onix não tem teto. A gente faz normalmente contas de R$25,00 por hora. Você trabalha R$12,00, R$25,00. Aqui eu estou falando de faturar R$60,00 limpo por hora, Tiagão. Eu acho que mais. Eu posso levar em consideração isso? Vamos lá, faz a conta aí. Vamos fazer a conta agora. Só o HP aí, vai lá. Então vamos lá. É o seguinte, Tiagão. 12 horas trabalhadas. R$60,00 vezes... Eu estou falando de R$720,00 por dia, limpo. E aí? R$720,00. Vamos falar só de dia de semana, vezes 5, 3 pós-600, no mês? Não, 3 pós-600, na semana. 3 pós-600, no mês tem quantas semanas? E aí vamos falar de 4, Tiagão? Vezes 4, R$14,00, R$14,00. E aí, motorista? E o sábado e domingo eu estou com a patroa? Eu estou falando na semana, vezes 5. Beleza, mas isso aí vai custar muito caro, Juliano. Isso aí não é para mim, não. Eu vou trocar o meu HB20? Eu vou trocar o meu Onix? Vou trocar o meu Renault Kwid? Ó, quero convidar você que está aí do outro lado da telinha. Me liga no DDD 11947468812. Eu fiz uma pergunta. Eu vou trocar o meu carro? Você vai trocar o seu carro nesse daqui. Arizo, Arizo, hoje, aqui comigo. É o seguinte, ó. Quanto você vai pagar de parcela? Não está no para-brisa, mas está na tela do Guia 1. Quanto, Ju? R$94.990, bem barato, bem abaixo da tabela. Tiagão, com R$5.000, com R$5.000. De entrada. De entrada. Você divide minha entrada em R$10.500. Top, vamos embora. Estou com você, Tiagão. Bora, nego. E aí é o seguinte, 60 parcelas de R$2.599,99. R$2.000. 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 R$2.599. Você está brincando comigo? Não estou brincando. Então, se eu pago um aluguel hoje, que é de R$800 por semana. No MOB? É. No MOB. Mecânico, sem direção elétrica, sem nada. Sem conforto, sem nada. Eu vou sair de um aluguel, 8 vezes 4, R$32. R$32. R$3.200. Exatamente. E eu vou deixar de pagar R$3.200 para não ter nada. E vou pagar quanto para ter esse carro? 60 parcelas. Não, não. Quanto que é por mês? De R$2.599,99. O que eu quero convidar é o seguinte, Tiagão. Às vezes esse plano não está bom para você. Você quer fazer 100% financiado, sem colocar a mão no bolso? Sem colocar a mão no bolso, o DDD é 11947468812. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, o meu nome é Juliano Borges, nome e sobrenome, o seu consultor de negócio. A diferença do valor do aluguel para o valor da prestação vai sobrar R$700 no seu bolso. Cara, meu Deus do céu. Uma semana eu pago o carro, Tiago. Uma semana. Eu fiz a conta aqui para você. Vamos lá. Vamos tirar a prova real aqui. Bora. Vamos tirar a prova real. Juliano. Ao mês limpo, R$14.400, Tiago. R$14.400. R$14.400. Então vamos de novo. Mostra aqui, nego. R$60,00. R$14.000. Vezes R$12.000. Igual, mostra. R$720,00. Boa. Certo. Ao dia. Certo. Por dia. Vezes R$5.000. Dá R$3.600. Perfeito. Uma semana eu paguei meu carro. Eu estou falando de uma parcela de R$2.599,00. Com R$5.000,00 de entrada. Mas aí, cara, eu vou ter o maior risco. Porque hoje eu pago o aluguel e o aluguel não tem compromisso nenhum. Mas você não tem o patrimônio também, Tiago Dias. Você não tem o compromisso, mas não tem o patrimônio. Você está querendo me dizer que eu assumo um compromisso com o Juliano e vou pagar esse carro. E detalhe, aqui você pagou um carro desse daqui, 20 parcelas paga. 20 parcelas paga. Você retorna. Liga para o DDD 11947468812. Eu te coloco no plano recompra, Tiago Dias. O que é isso? O plano recompra é o seguinte. Em vez de eu espetar lá uma máquina e abaixar seu KM, te enganar, mentir, como é que é a forma genuína e verdadeira de fazer agora nos jardins? É o seguinte. Eu vou trocar o seu bem. Então, a fenômetragem menor. Então, você pega o meu 22 e me dá um 24. É isso aí. Tem 13 mil. Acho que 24 parcelas paga, Tiagão. Porque é 13, né? Vai rodar bastante ainda. Você sabe que o plano recompra, ele acontece com 12 meses. Mas por que ele está esticando o prazo? Para você usar mais o produto. Se fosse um carro com 50 mil KM, ele ia te falar, rode até o 100, que é um ano, 50 mil por ano, 4 mil quilômetros por mês e eu recompro o seu carro e você sai com outro. Você ainda não conhece o plano recompra? Não conhece? Então, eu vou te convidar. Você vai ligar agora no 947468812 e vai falar para o Juliano quantos mil quilômetros você roda com o seu carro alugado e com base no que você roda, ele calcula o período da recompra. Com base no que você roda e na quilometragem do carro que ele tem no estoque. Você já parou para pensar que o dinheiro do aluguel podia estar trabalhando para você e não você trabalhando para pagar o aluguel e viver com o que sobra? Chega de viver com o que sobra. Você tem que viver com o que fica. E o que fica é a conquista do seu patrimônio, que acontece dia a dia. É o primeiro passo, né, Tiaginha? O mais difícil é dar o primeiro. O mais difícil é quebrar o gema do aluguel. Depois que você quebrou, nunca mais, escreve, nunca mais você vai alugar um carro. Exatamente. Ah, o meu score está assim, está assado. Liga e ele vai te dar o caminho. Partiu? É isso aí. Não demora. Vamos repetir. Aqui a gente está falando de um Tiggo 6. Tiggo 6, Arizo. Arizo, ok? Turbo, 150 cavalos. Com 13 mil quilômetros. 2.022. A vista. 94.990. Que você vai pagar mais barato do que o seu aluguel, hein, Tiagão? 5 mil reais de entrada em até 10 de 500. Abaixo da tabela. E o saldo em 2.599,99. 60 parcelas. Detalhe. A gente está falando de um sedã médio aqui, viu? Um sedã top. O IPVA. Pago o carro transferido para você. Para quem está inscrito no canal. Tem a regra lá, né? Você não se inscreveu ainda? Se inscreve aí. E lembra que essa configuração e a garantia da recompra não fica na boca, não. Ela vai estar no contrato de compra. Então, quando você terminar de comprar, você já vai saber qual é a data de troca e como vai ser essa programação. Quer saber mais? Liga agora. Não deixa para depois. Quantos carros desse você tem no estoque? Só esse, Tiago. 13 mil quilômetros. Só esse. Branco. E que cor que você tem? Branco. Com o teto. Com o teto. Com o teto. Com o 13 mil. Quatro mil novos. Roda de liga leve. Aquela mídia maravilhosa que você acabou de mostrar. Lá no... Revisado. Lá na fábrica, viu? Lá no... Revisado. Com o lado do cautelar. Lá no interior. Lá no maior chave reserva. Lá no interior. Lá em Valparaíso. Na cidade do meu amado sogro, Zezão. Eles falam assim. Enfim, aproveitam. Porque o cavalo selado só passa uma vez. E deixa... Só tem esse. Deixa eu te falar uma coisa. Cinco anos de garantia esse carro? É. Dá muito. Então esse carro está na garantia de fábrica ainda. Ô Ju, você vai comprar esse carro de novo ainda em garantia de fábrica. Será? É. Porque é 24, né? 23, 24, 25, 26, 27. É, 21, 22. 21, 22. Tá. Então, 23, 24, 25, 26, 27. Ah, tá aí. O que você está esperando? Bora. Vamos para o próximo? Vamos lá, Tiagão. Vamos sair desse. Vamos. Vamos sair desse. Vamos para o... Ó, esse compas aí, Tiagão. Ó, já anunciei muito compas bom, tá? Muito. Mas muito compas bom mesmo. Já colocamos. Mas igual a esse compas. 17 não, Tiagão. Eu já vou no 360. E ele estava aqui na resenha falando assim para mim. Você espera mais um pouquinho. Meu Deus do céu. Por quê? Por quê, meu Deus? Ele tem um preto, tá? Porque eu sou ansioso, né? Por que eu sou ansioso? Por que eu não esperei que ele tenha um preto? Só que o dele não é limiter. O dele não tem teto. E agora ele está aqui, pensando. Meu Deus do céu. Tiagão, você sabe que um 17 desses com teto é... Ó, limite você acha. Mas com teto... Não. 17 é difícil, Tiagão. Vamos dar um 360? Vamos lá. Versão topo da gama limitado que trazia em 2017. Algumas particularidades que outros não têm. Ó, aqui é o seguinte. A gente vem para o porta-malas de 420 litros com 4,41 metros de comprimento, 2,63 de entre-eixos. Roda prata ou cromada por fora, grafite por dentro em 18 polegadas. Suspensão independente nos quatro eixos. E eu vou te falar uma parada. Eu nunca vi um Compass 2017 Limited mais teto com telas traseiras de multimídia. Olha isso aqui. Já tem tela traseira. E não é uma. São duas. Os filhos não vão brigar, não. Já coloca a molecada aqui atrás. Ou o seu passageiro no Uber Black, porque tem gente fazendo agora de Jeep Compass. Keyless Entry Go. Alerta de ponto cego. Errei. Ele tem alerta de ponto cego. Tudo elétrico. E se liga. Esse é o único carro da gama que chegou ao Brasil assim, ó. Com airbags laterais, com airbags de cortina, com airbags frontais e com um airbag de joelho. Sete bolsas de airbag de série. Farol em xenon, série e acendimento automático. Olha lá, ó. Tá vendo que é branco? É xenon, bebê. É. Vem aqui para a interna e se liga nesta interna. O carro tem 31.698 quilômetros. Uou! Você não vai achar outro carro desse. Bom, multimídia de 8.4 com navegador, embutido, ar-condicionado digital e retrovisor eletrocrômico. De verdade, eu nunca tinha visto um 17 com 31.000 km. Só, só o mundo elétrico para proporcionar isso. Então, agora nós vamos direto ao ponto. Tiagão, 2.0, 166 cavalos, 20 quilos de torque e único. Esse carro é único. É o único dono. Tiagão, único dono com todas as revisões, todas as revisões feitas dentro do grupo Daruge. Tiago Dias, aqui é o seguinte, é um 17 com 31.000 km rodado, um limite com teto. Tem varanda, tá? Tem varanda. E ter no varanda é o seguinte, você vai achar esse carro na internet aí, webmotors e carros. Esse carro por 102, 103, 104, tabelinha do carro, 106 e uns quebradinhos. Mais 9.800 do teto. Já falou tudo, Tiagão. Para você que é inscrito. Para você que é inscrito, vai pagar sabe quanto? Quanto? Tem tambor? Ainda existe tambor? Tambor sempre. O que não existe é garganta, mas vamos lá. Tiagão, vou pagar 94.990. Não, não, eu não ouvi. 94.990, ó. Com a transferência, o IPVA total pago para você. Tiago Dias. Como é que eu vou pagar esse carro? Com 10 mil reais de entrada. 10 de mil. Aquele carro que está encostado lá, que não serve mais, traz para cá. Você vai pagar 48 parcelas, 48, 4 anos pagando o carro de 2.799,99. Agora, você quer bugar a cabeça? Eu queria muito aqui trazer opções. Eu, de verdade, aqui nós estamos falando em um carro que tem 50% de share de mercado, junto com o Renegade, entregou demais, entrega muito para sua família, top mais teto, um SUV. Ou, na mesma linha de pensamento, um zero emplacado, com 13 mil quilômetros, que vai te entregar o que sedãs maiores. Eu vou te falar, esse carro deu uma bagunçada, deu uma bagunçada nos japoneses. Esse carro deu trabalho para quem faz conta e ia fazer opção entre Civic Touring e um Corolla. O Civic Touring é turbo, ok? Está na linha de frente. O Corolla? Não. Mesmo sendo 2 litros, esse carro deu trabalho. E agora, onde... Mexendo com o carro? Aonde você vai comprar abaixo de 100 mil? Mexendo com o carro, se tem uma coisa que eu percebo e pego rápido, é quando a pessoa gostou do carro. Vocês observaram, né, pessoal? Vocês que estão do outro lado da telinha que estão assistindo agora, o Tiago adorou esse carro. Eu sou tiozão. Ele voltou nele de novo. Eu sou tiozão. Eu adoro o sedã. O Tiago adorou. O Tiago adorou. Agora é o seguinte, nós vamos sair de mais um sedã top, de um SUV top, e vamos entrar num outro mundo, que isso aqui é maluco, cara. É difícil demais de encontrar GLS top mais teto. Vocês estão acompanhando a nossa programação? Todos os dias eu trago novidade, mas eu geralmente vou trazer GLS sem teto. Esse é um carro diferente e de configuração na plataforma que traz os motores gama de 1.6 litros turbo. Aqui, galera, não vem os clássicos 150 cavalos, não. Então, aqui chega mais cavalaria e aqui chega mais torque. Eu gosto demais. É um produto que me agrada. E eu vou te falar, se você olhar a cabine desse carro, você vai se apaixonar. Tal qual o Arizo 6 e tal qual o Compass. Olha aí. Tambinou, né, Tiago? Turbo e detalhe, tá, Ju? Injeção direta. Aqui, galera, injeção direta. Esse, você gosta do motor 1.6 da Hyundai, que já é um carro que tem torque bom, anda bem e gasta porra? Já é uma grande referência. Imagina agora turbo com injeção direta e abaixo da tabela FIP. Tiagão, abaixo da tabela FIP, você já percebeu que aqui nos jardins, eu acho que é por conta da região também, os carros não tem detalhe. Eu tô olhando os carros, tentando achar alguma coisa, até porque no vídeo eu mesmo falo. Ó, tem esse detalhe, eu vou mandar fazer, tem isso, tem aquilo e tal. Esses carros absolutamente não tem nada, Tiagão. Nada, nada. É liso demais. Olha isso, Tiago Dias. Olha isso. É demais, né? Eu vou dar um 360 pra vocês. Eu só queria falar de algumas coisas desse produto, porque ele tem 177 cavalos, cara. Isso aqui é um produto que eu amo, porque se eu comparar ele hoje com outros produtos que são aspirados, entrega muito mais. Ah, mas como assim? Ué, 27 kg de torque. O que a Jeep trouxe hoje pro line-up já estava disponível em 2020. 201 km por hora, consumo 10 km com litro. 10. É óbvio que aqui é só gasolina e eu vou te falar. Câmbio DCT, dupla embreagem com modo sequencial de 7 marchas. Suspensão Mac Pearson dianteira e aquele clássico multibraço que vocês já estão acostumados a me ver falar. 4,47. Esse carro, ele é 6 centímetros maior, ele é 6 centímetros maior que o Jeep Compass. E aqui, galera, 2,67 de entre-eixos. Disco dianteiro mais traseiro e 513 litros de mala. Caramba, Tiago, o Compass tem 420. São quase 100 litros. É 90, são 97 litros a mais de capacidade. Aí, outra particularidade que a gente vai ter é a distribuição de cabine no modo que eu falei. Olha os Michelin Green X no 225-60. Cara, e aqui ó, se liga aí. A gente já vem logo pra 18 polegadas. Cara, eu gosto, hein? Demais, demais, demais. Ó, teto panorâmico. E vamos lá pra cabine? Difusor duplo de ar-condicionado. Gente, banco elétrico. Deixa eu só baixar o volume. Você tá adorando, né, Tiagão? Ah, é legal, né? E são 34 mil quilômetros rodados. Eu vou repetir, galera. Porque pensa que o carro tem 4 anos de uso. Se você dividir 34 mil por 4, né? Esse carro não rodou 8 mil quilômetros por ano. Esse carro não rodou 500, 600 ou 800 quilômetros na sua média. Pode ser um mês um pouquinho a mais, um mês um pouquinho a menos. Ar digital dual zone. Ionizador dupla tomadinha com 12 e mais duas de 120 watts. Mais USB e mais auxiliar. Cara, demais. Uma configuração bem peculiar. E eu vou te dizer que você não vai achar nesta condição. Então, esses carros que a BYUD tá trazendo como troca de um elétrico, você não vai ter dois. Eu queria mostrar aqui uma particularidade. Qual que é, Tiago Dias? Acabou. Parabéns. Você efetou a sua revisão. Dia 22 de 1 de 2024. Isso direto da concessionária. Com 33 mil km na caô, cara. Que é o revendedor Hyundai. Olha isso aqui, o próximo. 43 mil. Gente, é muito louco pensar que esse carro tem mil quilômetros da revisão. Saiu da revisão e veio pra loja. Esse hábito novo, esse comportamento mental novo, ele só tá surgindo porque o elétrico chegou. Exatamente, Tiago Dias. Você não ia trazer. Você ia rodar mais um ano, dois anos. Como que eu ia ter um carro desse, Tiago Dias? Esse carro também tinha 5 de garantia. Sim. Então eu espero 25 e depois eu troco. É isso mesmo. É muito louco isso. E eu montei um plano extremamente especial nesse carro. Você montou um plano? Especial. Você viu? Fala pro pessoal do KM. 33, 34. 33 era a revisão e depois quando ele veio pra cá. Quanto que rodou esse carro aqui? Esse carro é 2020. Você tava falando disso, nego. Rodou 500 quilômetros por mês. 100 quilômetros por semana. Carro de garagem. É. Sabe, talvez, Ju, a gente tá esquecendo de um outro perfil. As famílias que vão ter dois ou três ou mais carros. Divide. Ah, esse aqui vai essa semana, rodou na outra. É, então, cara... Esse é de levar as crianças na escola, o motorista. Isso aqui é uma oportunidade. É uma oportunidade. E eu tô falando bem sério. Eu posso falar que é um zero emplacado? Cara, é. Porque se você olhar o estado e rodar 500 por mês... Gente, eu falei do tamanho. Eles diminuíram, acho que de 19 pra 20, o diâmetro, tá? Aqui não é mais 18. Eu tô procurando a medida aqui, ó. Valeu, Ju. Mas a medida agora aqui é de 17. Eu vou achar no outro aqui, nos Primacy Green X. E o sapato tá bom, Tiagão? Tá zero, ué. 30 mil quilômetros, véi. Isso aí é louco aqui, ó. 2, 2, 5 de 17. Acertei. Isso aí. Eles diminuíram uma polegada. Bom, vamos lá. Juliano, vamos ao que interessa. Tiagão, é o seguinte, ó. Preço, atenção e preço. Pra você que tá precisando de carro com teto, pra você que gosta de estilo, pra você que quer comprar um carro numa proposta diferente, achou. Vila de Jardins. Que carro que é esse daqui, ó. Essa bolachinha aqui é um Hyundai. É um carro coreano. Um motor 1.6 turbo. De quantos cavalos, Tiago Dias? 177. Esse carro é 19,20. 27 quilos de torque. Quantos km? 34.687. 34.000 km. Esse carro aqui, ó. Único dono, manual, chave, reserva e laudo cautelar 100% aprovado. Esse carro é quanto? Não tá no para-brisa, mas tá na tela do Guia 1. Você vai pagar nesse carro aqui, ó. 120.990. Oi? 120.990. Você vai achar esse carro anunciado. Você vai achar esse carro anunciado, Tiagão, sabe por quanto? Aí fora? 127. Já pesquisei, tá? Mas não é o único dono? 127. Não tem 30 mil pra ele. Não é o único dono. Não tem essa procedência. Gente, de verdade. Serião. Ah, eu gostei do carro. O que você vai fazer? Você vai ligar. O WhatsApp tá na tela pra vocês. 947468812. É isso aí. E eu vou falar mais. Estas oportunidades, esse carro, ele é tão especial como o Arizo. E é tão especial e único como o Compass. Por quê? GLS Top Mais Teto com 34 mil. Não tem outra no estoque? Não tem outra. Tem outra prata? Prata não tem. Tem outra com os Michelin? Não tem nem preta, não tem nem cinza. Só tem essa, Tiago Dias. Você já falou da condição? Tiagão, vamos falar da condição agora. 120 mil. 120 mil, 990. Como que é a minha entrada? 43 mil reais de entrada. Ou seja, é o meu hatchback. Sabe aquela spin que tá parada? É isso aí. Sabe aquela tracker de primeira geração? Sabe o meu Renegade 2016, 2017? Quero você aqui agora. Fala aí, Ju. Sabe a minha Duster? Traz ela pra cá. Você vai trazer a sua Duster pra cá, você vai dar 43 mil reais de entrada. E o saldo? O saldo vai ser 36 meses pra você pagar rapidinho, tá? Pagou 6 parcelas, quer entrar no plano recompra dando 43 mil reais. Não quero não. Não, esse carro é meu, não vou devolver não. Não, mas com 6 parcelas pagas você já consegue. Não, eu não quero. Ó, o saldo em 36 de 3.248,99. Mano, você tá confundindo a minha cabeça. Tiagão, 6 parcelas pagas eu já te coloco no plano recompra. 500, é o aluguel. Eu vou sair do mob pra entrar numa Tucson. Você pode fazer um aplicativo de Tucson. Você parou pra pensar. Você tem coragem de fazer um aplicativo com Tucson, com teto, tudo? Sabe onde você ia me achar? Aonde? Você não ia me achar lá no aeroporto de Guarulhos, não. Aonde você ia? Sabe o Eliponto? Lá, o Eliparque de Carapicuíba? Patrão, tô chegando. Irmão. Motorista exclusivo? Tô, irmão. Comporta aqui, comporta, né, Tiago? Tem gente pra te pagar de forma exclusiva? Ontem eu peguei o Uber. Ontem foi dia de Uber. Dia de oficina, Paraty, na oficina. Peguei o Peugeot. Eu lembro, eu lembro. Mandar um abraço. Você ligou e falou, Ju, segura um pouquinho que eu tô chegando. Segura aí pro Edu da garagem 306. Alô, Edu. Ele fez o detailing no carro. Tava... Caiu o negócio aqui até escorre. Que coisa linda, Edu. Obrigado, viu? Alô, Edu. E aí, cara, eu andei de Uber. Primeira vez na história. Sabe que Uber que eu andei? Qual? Honda Fit. E eu nunca tinha andado lá atrás. Falei pra ele, caramba, é espaçoso. Ele, é, meu. Eu tô me organizando pra trocar por outro Fit. Falei, ô, você já pensou que você pode trocar o seu Fit... Deixa eu desligar. ...por um novo City? Aí ele falou assim, como é que é? Eu falei, por que o City agora, ele faz o papel do Fit? Aí ele falou, não, não acredito. Eu falei... A plataforma é a mesma, né, Tiago? Não, não é. Mas que mudou. O motor é o mesmo, só que agora com injeção direta. Ganhou 10 cavalos e faz 18 com 1 litro na estrada. O consumo, você... O leleu lá, lá, bora faturar. O torque melhorou. Aí ele falou, ah, mas é caro. Eu falei, cara, você tem City que tá chegando pro PCD lá na faixa de 99. Então vai ter esse carro no varejo? Um 120. Daqui a um ano, talvez um 110. Falei, para e pensa. Se você tem um carro que vale muito, que é um Honda, você pode trocar por outro Honda. É. Mas como é que eu pago? Eu falei, você acha que o cliente que tá aqui não queria andar num City? Não pagaria mais pra estar num carro com mala maior? Não faria um aeroporto com você? Aí você tem um horário marcado, voo marcado. Tem que estar lá. Aqueles voos, aqueles horários horríveis. Cravado. É. 11 da noite. Você tem que estar 4 horas antes. 11, 10, 9, 8, 7. Pra atravessar São Paulo e chegar às 7, você tem que sair bem cedo. É isso mesmo. Você ia querer chamar o Uber no aplicativo e rezar pra dar tudo certo? Ou você ia chamar o Juliano, ou o Tiago, ou o seu motorista... Sem risco nenhum. Direto no app e falar assim, irmão, tô pagando esta pra você. Sem risco nenhum. O que você faria? É o motorista exclusivo. Eu gostaria do motorista exclusivo. Vira a chave, vira a chave. Ô Tiago Dias, se eu só colocar uma observação. Pessoal, quando eu falo de WhatsApp, me chamar no WhatsApp, você pode chamar. Mas eu vou numa ordem. E às vezes demora um pouco. E o que acontece? Você acaba perdendo o carro. E se eu quiser comprar esse carro agora? 10 da noite. Agora, 10 da noite. Hoje, dia 15. O DDD 11947468812. Pode ligar. Você vai me atender? Você vai me atender. Você viu antes o que aconteceu, né? Você viu antes, né? Quero ver se atende. Ligou, atendeu. É assim? É. Aqui não é o cupom, mas já atende. Desafio tá lançado. É isso aí. Sabe o cupom da Polícia Militar que você liga? É o cupom. Ariso 6 Turbo. 94.990. Compass Limiter 2017 mais teto. 94.990. Tucson 2020 LS. 120.990. Top mais teto. Com 43 mil reais de entrada, o saldo. 36 meses. 36 meses de 3.248. Correu algo errado. Você pagou 6 parcelas? Retorna, liga pro Juliano, plano recompra. 6 parcelas paga. Você recompra o carro? Recompra o carro. Deu dor de barriga, eu saio com um carro menorzinho. Se der uma enxaqueca... Ou com um maiorzão. Se der uma enxaqueca, o remédio sou eu. Pode ligar. Eu sou do tamanho do meu sonho. É isso aí. Se eu quiser sair daqui pra uns 7 lugares, num Commander, você vai arrumar. Bora. Vocês estão vendo que a dar hoje... Nunca foi fácil pra mim, Tiagão. Vamos fazer a banda tocar. Ô, Gil, agora é o seguinte. A gente separou, eu diria que, esse trio de oportunidades. No estoque da Daruji, tem mais de mil produtos. É isso aí. Só aqui, do lado... Cada vez mais está aumentando, Tiagão. Isso não vai para que aumentar. Eu falo que a assinatura, quando tem Daruji, você pode entender que sempre vai ter o mais. Mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, quantas lojas couberem. É igual o canal, mais por menos. Com toda a humildade do mundo, eu falo que não é ser prepotente ou arrogante. É o inverso. É falar, BYU, estamos prontos pra crescer no país junto com você. Porque a BYU, quando chegou, quando chegou, pôs o pezinho no país e falou assim. Primeira coisa, quero ter 100 concessionárias abertas no meu primeiro ano de operação. E a prova está aí. São mais de seis. Está expandindo, né, Tiagão? Seis. Só em São Paulo. E mais uma que está no forno, em obras saindo e as outras que estão chegando. Então... Essa que está no forno aí está próximo da gente. Agora é o seguinte. Mas posso usar, né? Eu vou deixar na descrição os seis endereços. Porque às vezes você pode ter uma loja mais perto de você. E digo mais. Se você quiser conhecer o estoque dos mil carros, ele tem um PDF. Sabe aquele... Lembrando... Mas é importante falar o seguinte, Tiagão. Desculpa te cortar. É o seguinte, ó. Não é toda loja BYD Daruge que tem semi-nove. Não, mas esquece Daruge e BYD. Eu vou falar agora do calado da Honda Forte, que está lá na Zona Norte. Se eu quiser comprar um Civic, você consegue peneirar, olhar no estoque, ver que ano é, que carro que eu ia ir montar para mim, eu estou aqui para isso. Então demorou, você já tem o número, é só chamar. Ó, eu vou mostrar agora. Aquele carro me chamou a atenção, porque ele é um item que vai virar de colecionador. Que é a última geração do aspirado com o pacote Night Eagle. Pacote Night Eagle é item que quem tem, tem, quem não tem, não tem. Igual 80 anos. Certo. Quando você faz 80... Quando você fez 30? Só uma vez. Não volta mais. Quando você fez 40? Não volta mais. Só depois de uma década. 50, 60. A Jeep fez versões para comemorar datas especiais. Então esse carro, ele é um longitude, mas com uma configuração de um limited. Sensório de estacionamento dianteiro, traseiro frontal, estaciona sozinho, teto preto. E que pô, é um limite, disfarçadinho, né? Passou uma maquiagem nele lá. Assinatura Night Eagle e tudo que era cromado preto. Vamos para o preço desse carro? Vamos lá, vamos lá. Esse aqui então... Esses carros não vão ter plano, mas vão ter preço. É um Compass Longitude com Pack Night Eagle. O que é esse Pack Night Eagle? Todos os sensores, tudo que era prata ficou preto. O chassi, o white polar com o teto preto carbon. Aqui, galera, olha essa interna. Que coisa mais linda. Coro, beats, áudio. Assinatura que traz alguns itens que outros não têm. Aqui, por exemplo, oito falantes, mais um nono e subwoofer e 500 watts de potência. Tiagão, o mais bacana... 54 mil km rodado. Ô, Ju, o mais bacana é isso. É a quilometragem do veículo, Tiagão. Porque estão conseguindo captar carros novos, novos, com a quilometragem também baixa. Então, posso falar também que é um zero quilômetro em placado. Você vê a cor desse carro? Branco, white polar. Quanto eu pago nesse carro? Perolizado. Tiagão, vou pagar nesse carro aqui, ó. 108 mil e 990. 108 mil e 990. Aí fora você vai pagar 116, 117. Não, mas você esqueceu do Pack. O Pack não é de graça, irmão. Custou? Tem um custo? Isso é longe tudo. É o Pack que custa mais 8. E se eu for falar da cor também? A cor é mais 2,7. Você compraria? Eu? Agora. Agora é o seguinte. Você quer Creta 19? Tem também. Tem preço? Você sabe que o pessoal procura muito esse carro aqui. Porque esse é o de acesso. O Lelê é... O Lelê, o Lala, bora faturar. Tiagão, o Creta é o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui é uma configuração bem legal, porque traz o carro que era destinado ao PCD com alguns updates. Por exemplo, multimídia, bancos em couro e a transmissão. Tiago Dias. Fala aí, Gil. Esse carro tem preço... É preço de carro popular, tá? Anda aí. É um carro prêmio com preço de carro popular. Esse carro aqui você vai pagar 80 mil e 990. Melhor, 79 mil e 990. Caraca, ele tirou mais mil. 79 mil e 990. Você vai me dar transferência e PVA total pago. Ó, o Vasco da Gama. Vamos lá, Tiagão. Já que a gente falou de produto Jeep, se liga aí, pega o passe, porque esse é um Renegade Standard. Esse é um Renegade Standard, o último em 2021. Porque depois ele virou o motor 1.3 turbo. Aqui é 1.8, 139 cavalos. E esse está sensorizado com barras no teto. Window Film pra vocês. Olha isso que legal. sensor, engate e eu vou mostrar a interna. Esse carro não tem nada disso, tá? Tudo isso aqui, gente... É assessorizado, Gil? É assessorizado. E eu vou te falar, aqui, sem medo de errar, mais de 10 mil reais de acessório. 50 mil km multimídia com Android Auto. E aqui, galera, o melhor vem agora. O preço da oportunidade. É o seguinte, você vai achar esse carro 83, 84, é um 2021. Aqui, ó, BYD, BYD Jardins. Você vai pagar nesse carro aqui comigo. Vai pagar 77.990. Agora eu queria deixar dois carros, que não são carros comuns. Não são pra qualquer um. São específicos? E eu vou te dizer que, talvez, você vai ter pouquíssimos na internet. A gente tem um 23 com a configuração inglesa. O que é a configuração inglesa? Se você olhar aqui, ó, todos os detalhes desse carro. Que lindo esse carro, hein, Tiago? Esse aqui é um mini, Ju, elétrico. Só que todos os detalhes, todo ele aqui, ele veio com uma homenagem à Inglaterra. Mas como assim? A tomada inglesa, ela é assim. Exatamente assim. Os três furos que você tem. Que legal, hein, Tiagão? Fizeram a configuração da roda e o neutro. Pra celebrar. Você acredita? Eu achei demais. Ele vem com o emblema amarelo. Esse aqui é um hardtop com teto panorâmico. Isso é legal também. E ele tem baixíssima quilometragem. 6 mil quilômetros. É um zero emplacado. 6 mil quilômetros, Tiagão. A gente vai ter duas configurações. Esse, 23, e um Counterman. O Counterman, ele tem a mesma plataforma de fabricação da X1. Porque todos são BMW, tá? Então, aqui, você vai ter um carro na configuração elétrica com hardtop mais teto. Olha isso aqui, cara. Que bacana, hein, Tiagão? Que bonito ele. Meu, demais. E se você falar assim, pô, Ju, gostei desse carro. Tô procurando um Mini Zero e encontrei. Lembrando que é 100% elétrico, Tiago. É, é. Ô, Ju, e eu falo que o Cooper... Você tomou a autonomia desse carro? Cara, a autonomia, ela é bem baixinha. Eu vou te falar que isso é um dos calcanhares de Aquiles desse carro. Não dá pra gente mentir. Ele tem um sistema de regeneração muito intenso. Então, quando você tira o pé, ele... Recarrega pra poder tornar esse carro compatível. Você vai ter lá na faixa dos seus 200. Aí depende do como você toca, né? Depende muito de cada um. Pô, me atende. Eu consigo ter tomada pra ir e pra voltar. Então, cara, vai ser feliz porque esse carro aqui é muito icônico. E são duas configurações. A gente tem esse, branco, e um vermelho, Counterman. Salvo engano, também é 23 ou é 22, 23. Ju, solta o preço aí. Tiagão, solta agora, Tiago Dias. Vai pagar nesse carro 186.990. Tirei mil. Tirei mil porque era 187. Posso te falar? Sabe quanto que é a tabela desse carro? 216 mil. Eu ia falar isso agora, cara. Já tava baixo e ele tornou ainda mais baixo. Ó, tem áudio, eu falei desse áudio aqui no sábado, que é uma configuração dois vídeos. Fica conectado aos vídeos do Tiago Dias. Porque é o seguinte, ó, o guia 1 é assim, ó. Você tá inscrito no canal, você aciona o sininho que você vai receber as notificações diárias. É oferta sobre oferta. Ô Gil, vamos fechar ela? Falando de oferta sobre oferta, Tiagão. Esse aqui não é pra qualquer um, não. Esse daí é específico. Vamos no 360? Que carro lindo, Tiago. Que lindo esse carro, com a frente inteira dele, a frente inteira dele, toda diamantada, né, Tiagão? E essa traseira? Você sabia que esse vidro vigia dá uma visibilidade interna insana? Você lembra do Renato Gaúcho, que esse nome aqui lembra do Renato Gaúcho, adeiro de Eclipse, hein? Deixa pra lá. Pode jogar no Fluminense, hein? Esse é pronto. Ô, vamos falar de outra coisa. Vamos lá, Tiagão. Vamos falar de futebol, não, que vai dar confusão. Ju, metemos quatro ontem, Tiagão. Que produto, hein? Ô, lindo, né? Ó, viu? Não vamos falar do futebol, não. Deixa pra lá. Tiagão, você viu o KM desse carro? Ô, Ju, não vi. Você sabia que o sistema de mídia desse carro é da Harman Kardon, pela JBL? Demais, né? Sensacional. Esse carro é um 4x2, tá, Tiagão? 4x2. Você sabe que aqui agora entra na configuração também dos 150 cavalos. Eu acho legal. É uma mecânica 1.5 turbo. Bem legal. Tiagão, você não vai acreditar. 30 mil quilômetros rodado. Quanto? 30 mil quilômetros rodado. Sabe o que você não vai acreditar também? Que é um carro 22 com 30 mil quilômetros rodado, todas as divisões feitas na Mitsubishi. Você vai pagar de... Ó, esse carro aqui não perde, hein? Por quê? Tá abaixo da FIP? 129.990. Minha senhora, meu senhor, Manas e Minas. 129.990. Tá abaixo da FIP? Bem abaixo da FIP, Tiagão. Eu tô falando que vai sobrar e ainda você compra um carro popular. Então, abaixo da FIP que tá, Tiago. Ó, e eu queria lembrar pra vocês que aqui é aquela linha que a gente falou. 4x2, mas segue no .5 turbo de 165 cavalos e 25 quilos de torque com CVT. Cansou com o GRID? Uou! Que GRID eu, gente? Bom, pessoal, a gente vai aqui, ó. Então, só de novo, ó. Vamos lá, aquele carro que você gostou, ó. Vai pagar aqui, ó. Arizo. O Arizo 2022 com 13 mil quilômetros rodado. Preço? Tá na tela. Tá no Guia 1. 94.990. Ao lado, Jeep Compass Limit com 31 mil km rodado 2017 com teto, tá? Esse é um achado. Preço, 94.990. E pra completar aqui, ó, esse coreano. Esse foi o trio de ases. É isso aí. Ó, galera, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a tua conexão. Lembrando que se você agora pegar aí a programação, o que a gente tá montando? Eu queria aqui pedir uma atenção especial. Você tá procurando um seminovo? E o elétrico, a eletricidade muda tudo. Eu tenho acompanhado o speech, o discurso da Estela Lee, o envolvimento dela na operação. Abre o ID, atendendo a tudo aquilo que o Brasil tem apresentado como demanda de mercado, mudando as configurações dos carros. Cara, é maluco. Você vê, chegou aos 25. Chegou com configuração de mídia nova, tela maior, autonomia maior. O híbrido com 105 quilômetros de autonomia. Cara, 105. Eu falo bastante sobre... Nós estamos aqui no Jardins. Então, eu vou sair daqui, Juliano, e vou até o meu escritório. Vou em Alphaville. Top. Saí daqui e fui para o meu escritório. Ou o inverso, né? Vamos imaginar. Saí da minha casa, na Zona Oeste, fui para o escritório e vim gravar. Eu rodei o meu dia com 105 quilômetros sem pôr um centavo. Não trocadinha? Ó, até a moedinha ficou no bolso. E isso é uma... Eu acho que é um estado mental novo, diferente, e que o ajuste foi feito rápido. Ah, a garantia. Não, que putz, a garantia, piriri, piriri. Ajustaram também. A multimídia. Ajustaram também. Ajustaram tamanho, configuração. Apple CarPlay. A gente sabe que Apple tem uma questão cultural, né? E que está se ajustando e falando... Está comportando muito bem no mercado, né, Thiago? Vamos rodar. E está indo bem. E agora, além dos periféricos, trouxe o aumento da configuração de bateria, de autonomia, da garantia de 5 para 6 anos. E agora, eu vou te falar, nunca foi tão fácil para você ter o seu elétrico. Nesse sábado, vai ter uma mega operação com o Santander. Olha que doido, Juliano. O Santander falou assim, cara, tem gente querendo entrar, mas tem gente que ainda tem um receio. Ah, qual é o receio? Ah, que eu vou pôr o carro para rodar, mas eu já vou ter que sair pagando e vou me descapitalizar. Esse é o problema? Resolvido. Olha a mega operação. Qual que foi? Todo mix vai entrar em 90 dias. Você fazia 60, né? 60 dias para pagar a primeira. Sabe o que o Santander fez lá no zero? 90, nego. Hã? Então, imagina que você vem e compra um mini. Para trabalhar. Vou trabalhar, né? Vou rachar. Vou rachar. Vou fazer lá 15 pau por mês. Porque se aqui faz 15, ela faz também. Sim. A diferença é, eu vou pegar esses 15, que serão 45 mil reais de faturamento, num carro que custa 115, 800. É isso aí. De 115, eu vou pôr 45 no bolso sem colocar nenhum centavo na frente. Não aplico nada. Não é maluco isso. É top. Sabe a história da oportunidade? Chegou. De uma fábrica pensar, realinhar tudo rápido. Uma montadora junto com uma instituição financeira. E junto com o maior vendedor de carros do país. É. Daruja. Quando você lembrar desse não, vai falar, meu, que ideia top. Então eu quero aqui, isso aqui dá até um corte aqui, eu quero aqui convocar você motorista de APP, que hoje paga aluguel, abre um parênteses e vai entrar na loja, fazer a aquisição do carro, vai pagar a sua primeira parcela para daqui 90 dias com faturamento. Se você pôr para moejo e trabalhar de até 14, 15 mil, vamos falar então em 45 mil reais no seu bolso em três meses. Sensacional, Tio? Pensou nessa estratégia? Pensei, mas não sei como executar. Quer saber como executar? Neste sábado. Essa condição vai valer só para o sábado, tá? Já vou avisando. Especial. Porque o Santander deixou o número de... Então a gente está falando dia 15, 16, amanhã, quinta, 17, sexta. É no sábado, dia 18. É só no sábado, só dia 18. Só dia 18. Se você está programado para comprar, visite uma das seis darujes no sábado. Leva esse vídeo e fala, meu, o Thiago falou aqui de uma condição para eu me capitalizar. Eu consigo? Ah, eu preciso estudar isso. Vai para o showroom. Ah, eu gostei do Juliano, dessa ideia do Juliano aí, bicho. Você pode atender também o motorista de APP para entregar o sonho do zero quilômetro? Claro. Se eu posso sonhar, se ele pode sonhar, eu posso realizar, né, Thiago? E, Juliano, você está lá na Gastão Vidigal, tem mais cinco endereços prontos para atender. Que top. E se esse motorista que está vendo a gente agora, hoje, hoje, dia 15, na madrugada, nós, com todo o coração cheio de alegria, bugamos a cabeça dele e ele está falando, mano velho, se eu não vou pagar aluguel, se eu não vou pagar gasolina, se eu não vou abastecer... Ué, você vai abastecer aonde? Na tomada. Exatamente. Quanto que eu gasto hoje nesse carro que é 1.0 ou 1.3? Quanto eu gasto? Hoje eu gasto... 200. Uns 200, 220. Um pouquinho mais. Quanto eu rodo? 300 km. Depende do pé, 320. Não mais que isso. Quanto eu gasto na tomada? 48? 28? 30? Vamos fazer essa conta junto. Depende do horário. É isso aí. Porque você tem horário de tarifa mais barata e a gente sabe que o Mini, ele recebe 48 de capacidade. Se ele recebe 48 a 90 centavos, daria 48 reais. Se eu vou pagar 60 centavos, vai dar uns 36 reais. É isso aí. Então, dependendo do horário, dependendo da tarifa, você consegue abastecer. Você sabia que quando eu compro o carro na BVD, eu posso ir para a rede e abastecer na tomada e não pagar nada? Sim. Então, se eu estou ganhando o abastecimento, se eu não pago o abastecimento no posto, se eu não tenho que pagar a revisão, se eu não paro para o dia do rodízio, que eu perco o dinheiro no meu faturamento e posso trabalhar todo dia, o meu sonho vira realidade com produto elétrico. E digo mais. O carro se paga, se paga sozinho, uns 150 mil quilômetros. Quando você completar 150 mil, com a diferença do que era posto versus tomada, o que você economizou no posto, paga a tomada. E o carro? Muito louco isso. Não é louco? Muito louco isso. E aí, cara, se você vai todo ano, ou a cada 150 mil quilômetros, trocar o carro, pouco importa. Porque agora você tem duas coisas. Tempo e dinheiro. Porque você deixou de gastar com manutenção, combustível, tem mais tempo. Trabalha mais. Produz mais. O dia que você quer, a hora que você quer. Fatura mais. E fica mais no seu bolso. Gente, essa resenha aqui, ela vai longe. Tiagão, mas eu vou te falar o que a gente agora, a proposta do seminovo, a proposta do seminovo mesmo, a proposta literalmente do seminovo, que a gente está entregando, quilômetros, quilometragem baixa, abaixo da tabela, carros em ótimo estado, carro revisado pelas concessionárias, ou seja, pelas montadoras. É tudo que todo mundo sempre quis. Cara, todo mundo sempre quis isso. Com todas as marcas juntas. Sempre quis isso. Isso nunca foi tão legal, eu vou te falar, que sempre foi legal, mas nunca foi tão intenso o que a gente está vivendo. A gente traz proposta totalmente diversa daquilo que a gente iniciou, né Tiagão? Posso falar? Parabéns. Você lembra que para captar carro era o tanto que era difícil? O que aconteceu em 2000 e... Não, esquece. Esquece. É totalmente diferente. O mundo está se transformando. Quem tiver com a cabeça aberta para viver o novo, vai viver. Eu estava escutando a galera do mundo das finanças falando, não é o nosso business, os caras que estudam o movimento do dinheiro. E os caras estavam falando assim, e falaram, meu, você já parou para pensar que um porteiro, um porteiro, aquele cara que talvez não teve, ele não é porteiro porque ele quis ser porteiro, ele é porteiro porque ele não pode ter outra opção na esfora, ele tinha que cuidar da família, ele tinha que, muitas vezes, o porteiro com o zelador, enfim, são caras que precisam estar perto do prédio que eles estão, e por isso que eles estão ali. Você parou para pensar que hoje o porteiro, ele pode acordar, a hora que ele acorda, que ele saiu do turno dele, da manhã ou da noite, pegar o carro dele que ele comprou para fazer o app, porque ele não tinha, na garagem que já está na do prédio, que ele não paga, pôr na tomada do prédio, se tiver, que ele não vai pagar, e sair para rodar e fazer mais, três vezes mais, quatro vezes mais, cinco vezes mais do que ele ganha na portaria. Essa transformação, Juliano, está permitindo às pessoas hoje, qualquer é, o mais novo, o mais velho, o mais simples, não vai longe. Não vai longe, o Rogério, gerente de banco do Bradesco, como que pede conta, pediu conta, perdeu os direitos. Não, não perdeu, ele ganhou liberdade. Exatamente, e principalmente financeira. E aí ele me faz aplicativo hoje, ele contou, arrou para a gente, a gente estava nos bastidores, ele contou. Tem milhares de histórias, eu não vou esticar, nós já devemos estar uma hora no ar aqui. Era nosso comentário, vamos fazer aqui um vídeo para trazer oportunidades. E é sério, eu queria demais estar conectado com todos aqueles que eu tenho andado, os motoristas que eu estou andando, as pessoas que precisam da oportunidade, porque muita gente, Juliano, não muda a história da vida porque ainda não conhece isso, porque ainda não te conhece, porque ainda não conhece a história da Daruja, de falar, viu, nós não estamos aqui para te vender um carro. Um carro não vai mudar nada na história. E um carro não muda nada, na nossa e nem na sua. Mas todos os próximos carros da sua vida mudam e continuam transformando a nossa história e a sua. O plano Recompra dá essa sensação, né, Tchernal? Você pega um carro desse com 13 mil km rodado e depois você tem o privilégio de voltar e trocar por outro. Trocar por outro, atualizar seu dômito, está dentro ainda da plataforma. E eu queria falar mais, eu queria falar mais, eu queria muito que o nosso público, ele é um público até pequeno, menor, porque a gente fala de um assunto muito nichado, mas eu queria muito, muito. O meu desejo era que um dia eu pudesse estar dentro de uma central, de uma reunião da Uber da 99, para poder falar assim, ó, peraí, deixa eu levantar a mão aqui, ei, vem aqui, vem aqui, conhece esse cara aqui. Porque o que a gente está propondo não é um negócio que é oportuno, de oportunidade, de ser oportunista. Ele é um negócio que vai representar, eu acho, o futuro. O futuro do trabalho, de você gerenciar o seu tempo, de você falar, peraí, eu quero estar com o meu filho hoje. Hoje eu quero, hoje eu não quero trabalhar. E aí amanhã eu vou trabalhar 18 horas. Mas hoje eu quero estar com ele. Não, não trabalha o CLT, não existe isso, não dá. E tem que ser assim. Não proporciona isso, né, Tiago? Mas nos APPs dá. E cara, os APPs tem uma infinidade. A gente falou aqui de Uber e 99. Sim. Mas se a gente falar de ração, de mercado livre. Esses dias eu estava trocando ideia com uma toca, que a gente tem as lojas de moto, falando sobre o mercado livre para moto. Sim. Sabe quanto é entrega por pacote? Quando? Seja um pacotinho desse tamanho ou um saco de ração. Chuta. 20. Não, é 8. 8 reais. Mas ele falou, irmão, a minha rota é de 2km. Eu falei, como assim? Ele falou, é. Tudo próximo. É assim, como que eles fazem lá? Ele me explicou que é um quadrante. Ju, você pega aqui do centro do autonomista para cima e o Tiago do autonomista para baixo. Por quê? Você cria uma rota, uma do lado da outra. Então é mais ou menos assim, peguei 10 pacotes de 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Aí eu falei, curiosidade aí, quantos pacotes vai no dia? Ele falou, irmão, no mínimo 40. Aí eu fiz uma conta rápida e falei, caraca. Comporta isso? Aí eu falei, e a moto? Alugada? Ele falou, é, porque você sabe o nome? Eu falei, não, irmão, sai do aluguel. O aluguel é bom só para quem te aluga. Isso aí. Aí ele falou, pô, dá para alugar? Eu falei, dá. Entra no canal e vê a nossa agenda lá. Você vai ver que tem o assunto moto. Você sai do aluguel e paga a mensalidade da moto que é sua. Porque aí você começa na pequenininha, vai para média, vai para grandona. De repente você tem a moto e o carro com o app. Então, galera. Cara, eu vou encerrando por aqui, mas eu queria muito ter a oportunidade. Como que eu vou ter essa oportunidade? A primeira, se o Papai do Céu me permitir. E a segunda, se você que está nos assistindo, dentro dessa uma hora que a gente ficou junto aqui, compartilhar. Colocar no grupo da resenha. Isso é importantíssimo, porque é o seguinte, às vezes você não tem... Como o tempo está passando muito rápido, você não tem a oportunidade de fazer aquela resenha. Às vezes com o primo, com o pai, com o irmão. Com aquele que te pediu dinheiro e falou, você não me ajuda e tal. E aí você fez uma conta e falou, mano, peraí, 40 pacotes vezes 8 reais? E tudo num raio de 2 quilômetros? Mas às vezes você compartilha um vídeo, às vezes você coloca no status do seu WhatsApp. E aí o cara vai ver. Curiosidades. Você coloca no grupo da família. No status do WhatsApp. No status do WhatsApp. O que esse Juliano está falando? Esse Juliano está fazendo que conta que é essa? Eu vou lá puxar a orelha desse Juliano. Aí você vem aqui e sai do seu carro. Realiza o seu sonho. Juliano, é transformador a quantidade de porteiros. Eu estou falando do porteiro? Sim. Porque tem muitos porteiros que têm vindo e falado assim, mano, obrigado. Eu não tinha pensado porque eu fico naquela quadradinha. Tiago, policial militar. Policial militar. O cara presta um concurso por quê? Ele quer estabilidade. Mesmo tendo um concurso. Ele faz o quê? Ele faz um Uber. Policial militar. Olha o quanto que eu já vendi. Ele tem a estabilidade. O policial militar, o GCM, o servidor público mesmo. O servidor público. Ele tem a estabilidade. Ele presta o concurso para a estabilidade. Porém, ele faz uma renda extra. Nego, a gente está vivendo um mundo transformador. Se você nos permitir, a gente pode sim, através dessa conexão, transformar muita gente. Exatamente. É óbvio que precisa do trabalho. Porque nada acontece. Essa luz não está acesa se não for energia do trabalho. A gente está aqui porque é um trabalho. E eu tenho certeza que essa pessoa que às vezes precisa daquela luz, daquele empurrãozinho, daquele que te pediu uma ajuda, você fala, ó, escuta esse cara aí. E mais, eu evoco aqui. Liga. Não manda o WhatsApp, não. Liga. Ô, Juliano. Ô, tudo bem? Eu sou porteiro. Eu estou aqui no prédio. Como que é que eu vou pagar, sendo que eu ganho um salário X na portaria? Como que eu vou pagar esse carro? Eu vi o carro de R$99 mil. Como é que eu vou pagar? Com entrada e sem entrada? Como que eu faço? Com porta, ele vai te falar. Seu CPF calcula na hora, aprova na hora. E se você estiver no interior de São Paulo, você que está em Santos. Eu estive em Santos nos últimos finais de semana. Guerra do Pelé. Estou apaixonado. Fui no Museu do Pelé. Visitem. Agora é gratuito, cara. E sabe o que eu vi? O quê? Não à toa. A cidade feita para as pessoas envelhecerem bem. Com qualidade de vida. Que bênção. A quantidade de demanda de motorista de APP para Santos é um negócio fora da curva. E isso me faz pensar. Imagina que o cara pode aposentar, morar no litoral e trabalhar no APP fazendo o dinheiro com qualidade de vida. Trabalhar de bermuda? Que top. Trabalhar de regata? Em julho, eu estive em Maragogi. Já estive lá. Já estive lá. E aí eu peguei o Uber e tal. Vamos lá, vamos almoçar. PP, estamos conversando. De regata, camiseta, óculos escuro. E pá, o cara me pegou. Toca o celular lá. Dois celulares. Um com o mapa. E toca o outro. Põe no Viva Voz. Oi, tudo bem? Sim. Aqui é o fulano. Pô, bom falar com o senhor também. Eu estou agora fazendo o meu segundo turno aqui no Uber. Quando eu deixar o passageiro, eu posso te ligar com as informações do imóvel? Claro, pode. Desligou. Quando terminou, curioso como sou, eu falei. Pô, me desculpa aqui, mas está no Viva Voz, né? Estou aqui com a esposa, meu filho. Você tem uma jornalista que falou. Não, eu sou corretor de imóveis. E o mercado no Nordeste, ele também tem o flow. Outing da alta e da baixa. Durante a baixa, eu fico fixo no Uber. E durante a alta, eu fico no Uber e com o imóvel. Aí eu falei, mas é imóvel de locação? Ele falou, não, eu trabalho muito forte no Airbnb. Pessoas que querem passar o final de semana e me ligam para perguntar sobre o imóvel. E aí, depois que ele aluga a primeira vez, ele me liga. Segunda, terceira, quarta, sempre da história do motorista Uber. Ele é um guia turístico. Ele é um motorista. Um motorista de app. E é corretor de imóveis. E é corretor de imóveis. Olha que da hora. Você tinha pensado nisso? Cara, essa resenha vai muito longe. Eu não vou esticá-la, mas eu quero apresentar uma oportunidade para transformar a sua vida. Que tem sua dúvida, hein? Vem aqui tirar. Chama. DDD 11 947468812. Eu falei de Santos. Mas e se eu estou no interior de São Paulo? Me bate essa dúvida. Será que aqui na minha cidade vai ter demanda para eu comprar um carro e trabalhar de motorista? Com certeza vai ter, Tiago. Com certeza. E você também pode atender o pessoal do interior? Posso. DDD 17, DDD 15, 16, 14. Pessoal que está no sul de Minas. Que está uma hora de São Paulo. Não importa, Tiago. E eu faço questão que você compareça aqui. Vem tomar o melhor pretinho de São Paulo. É isso aí. Então, galera. Convite está feito. O WhatsApp do Juliano está aberto. Lembra? São seis endereços. E nesse sábado é o dia para virar a chave. E para não perder os carros aqui, semi-novos, esses carros do grid, esses carros anunciados. Porque está anunciando, está vendendo, colocou no canal, não tem jeito, vai embora. Então, anunciou, vendeu, você liga, liga para não perder o veículo. É isso aí. Obrigado demais. É isso aí, Tiago. Muito bom estar com vocês. Muito top. Todo dia tem uma programação diferente. Então, se organiza aí, entre aí 19 e 20 horas, fica conectado. Vocês vão ter o Juliano trazendo oportunidades do mundo elétrico para a sua família. Beleza? E não esquece de se inscrever, ativar o sininho e, principalmente, compartilhe o vídeo. Você pode mudar a vida da sua família e de alguém muito próximo de você hoje. Obrigado e até o próximo. Anunciou? Vendeu? Bum! Vem! Não perde não, hein? 13 mil quilômetros rodados. Então, vamos lá.